E aí galera, beleza? Bem-vindo ao TifatacanaNave, muito bem gente, temos um dia para estar com mais um vídeo de Homem-Aranha de Playstation 1, o penúltimo aqui da série, vamos ver hoje os códigos de trapaça do jogo. Vou mostrar só alguns códigos de trapaça, os mais importantes que tem, de restante eu vou colocar todos eles no comentário fixado, tanto na versão de Playstation 1, quanto na versão de PC e na versão de Nintendo 64, para esse vídeo não ficar muito longo aqui. Tem muito código lá que é desnecessário e que você não precisa usar um monte deles, usando um você consegue basicamente tudo que os outros códigos lá dão para vocês, por isso que eu vou listar aqui apenas os mais importantes, para vocês verem o que eles fazem aqui. Então, muito bem, o primeiro código aqui que eu vou colocar é este aqui. Beleza, Jota James Jowett, esse código aqui faz duas coisinhas, a primeira a gente vai ver agora, vindo aqui na galeria, no Charakter Viewer, aqui nós temos todos os personagens do jogo aqui, que você vai desbloqueando conforme você vai progredindo na história, né? Aí quando chegamos aqui, tem esse carinha aqui, o Jota James Jowett, que é simplesmente um cara de Montana, ou seja, ele é o cara que é o chefe do time que produziu o jogo, esse jogo aqui, e o Tony Hawk, que também é... foi produzido pela Neversoft também. Aí colocaram ele aqui como easter egg do jogo, é exatamente isso, vamos colocar o nosso chefe aqui como easter egg, maravilha, vamos botar ele aí. Esse time da Neversoft, eles têm um belo senso de humor, eu vou dizer isso, hein? É exatamente isso aqui, Master of Neversoft Office, é porque ele é o chefe da Neversoft, podemos dizer assim, e colocaram ele no jogo. Basicamente isso aí, ó, fala, 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 sério, você só consegue desbloquear esse cara fazendo isso, e você vai conseguir uma segunda coisa fazendo isso aqui, que eu vou mostrar muito em breve. Por enquanto, vamos continuar aqui com os códigos, o próximo código que eu vou colocar aqui é este aqui. Esse código aqui faz você desbloquear a roupa do Amazing Bagman, acredito que só por código você consegue desbloquear este traje aqui. A gente vem no costumes aqui, e muito bem, já que tá... Ah, bem aqui, Amazing Bagman, que é basicamente a mesma coisa que o Peter Parker e o Quick Shad Spider, você só consegue carregar o máximo de dois cartuchos de teia. Tem uma história engraçada atrás desse traje aqui, que eu vi há algum tempo atrás, mas que eu esqueci. E é claro, não esqueça de mostrar pra vocês o Quick Shad Spider que você desbloqueia, ganhando lá daquele modo lá de zipline como nós fizemos no vídeo passado. E é claro, tem outros trajes que eu não mostrei ainda, que você também desbloqueia no jogo, como esse aqui, o Ben Wiley, que é um clone do Homem-Aranha, se eu não me engano, né? Acho que o Scarlet Spider também tem essa mesma configuração. Acho que o do Ben Wiley é com um simbionte, se eu não me engano. Acredito que o resto dos trajes eu já mostrei tudo pra vocês. Não mostrei nem o do Scarlet, nem do Ben Wiley, nem um desses outros aqui, porque eles não adicionaram nada de novo à gameplay não, beleza? Muito beleza, beleza então, isso, vamos continuar com os códigos. Agora eu vou colocar este aqui. Este código aqui faz você desbloquear tudo disponível no jogo, storyboard, quadrinho, todas as roupas, etc, etc e tal. É por isso que eu falei que muitos dos códigos são inúteis, porque tem um código específico lá pra cada traje do Homem-Aranha que você pode usar pra desbloquear, e também tem código pra você desbloquear todos os quadrinhos, todos os storyboards, mas isso aqui desbloqueia logo tudo de uma vez, então todos os outros códigos se tornam desnecessários perto deste aqui, que é o ELNATIS. Então, muito bem, agora eu vou colocar uma série de códigos que vai agora influenciar diretamente na gameplay do jogo. Vamos colocar este aqui. Este código aqui te dá a informação de debug do jogo, ou seja, informações de como o jogo foi construído e esse tipo de coisa. Vocês vão entender quando eu for numa fase. Beleza? Vai aparecer uma informação num quadradinho preto quando eu for jogar numa fase. Agora, este aqui. Ativa o modo Big Head. O Homem-Aranha vai ficar com um cabeção. Basicamente, isso. Agora, só faltam umas duas que eu não sei se dão certo, mas eu tentei aqui. Vamos lá. D, C, S, T, U, I, R, não é? Teoricamente, este modo aqui deveria te dar vida infinita, mas eu acho que não dá, não. Agora, vamos testar este aqui. S, T, R, U, D, L. Este aqui é para a teia infinita. Então, muito bem. Estes são todos os códigos que eu vou usar neste jogo aqui. Então, vamos aqui agora para o Level Select e aqui no Spider vs Scorpion e ver o que acontece. E vamos no difícil. Vamos lá. Vamos sair desta cutscene. Como vocês estão vendo aqui, estas as informações de The Book que eu falei para vocês. O Cabeção. E olha quem está aí. Não é o J. Jonah Jameson. É o, sei lá o que, The Witch lá. Tá, vamos ver se tem infinita funciona. Tá, tem infinita funciona. Beleza. Mas aí, como vocês estão vendo, não tenho vida infinita. Vamos só concluir esta fase aqui. Se eu conseguir, não é? Eu estou com muita pressa, né? Como vocês estão vendo. Que pena que o do Helton... Do... Da... Da vida infinita não funciona. Que pena mesmo. Eu estou com muita pressa. Onde você está, Heidi? Vamos salvar o chefão da Nefersoft aí. Se eu conseguir, né? Porque pelo menos eu vou morrer. É, morri. Tá, beleza. Não tenho necessidade de concluir esta fase. Mesmo não. Que eu já concluí isto aqui já. Mas tá bom. Esses aí são então os códigos do jogo aí. No comentário fixado eu vou deixar todos os códigos de trapaça do jogo aí disponível. Eu só joguei isso aqui para o jogar mesmo. E como vocês estão vendo, o Elmarém até nessa tela aí fica com um cabeção enorme aí. Então, muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve. E até breve.